E aí, aqui é o Léo e nesse vídeo, como colocar meta de presentes na sua live do TikTok. Pra quem não sabe, você pode, ao fazer uma live, colocar uma meta ali, sei lá, pra receber 10 mil, né? Pra receber mil em presentes ali do TikTok. Então você coloca essa meta, ela fica ali disponível e aí o pessoal fica motivado a doar pra você. É bem interessante. Bom, então tô aqui no meu TikTok, venho aqui no maisinho, né? Que é a opção de poder enviar um vídeo ou poder fazer uma live. Então tá aqui, ó, foto, texto e tal. Eu venho aqui embaixo em live, né? Então, câmera, MV, live. Show! E você nota que aqui em cima ele dá algumas opções. E aí, eu iniciei minha live e aqui eu posso adicionar uma meta, tá? Eu tô aqui no modo teste, só pra mostrar pra vocês. Pra quem não sabe, o TikTok tem esse modo teste. Você não precisa realmente iniciar uma live pra testar as funções da live. E aí você nota que tem aqui em cima, ó, adicionar meta de live, tá? Em roxo. Então você toca aqui nessa opção. E aqui você consegue colocar a meta. Então, ó, ajude-me a atingir minha meta. Ó, me ajude... Deixa eu apagar esse texto aqui. Então eu coloquei aqui uma meta. Me ajude a pagar a internet. Então, na internet que eu uso pra fazer live. Então, por exemplo, tá? Aqui embaixo você vem e coloca a meta. Então, pode só colocar aqui, ó, 10 mil, enfim, mil. Então você coloca o que você quiser. Coloquei mil de rosas. Mas você pode vir aqui em presente e adicionar uma outra opção, né? Colocar aqui o boné, né? E aí você coloca também a quantidade de boné que você quer, né? Você vem aqui e coloca a quantidade. Colocar... Opa, perdão. Vou colocar aqui 100 de quantidade, né? E confirmar. Pronto. Essa é a meta que vai aparecer para o meu público. Beleza? Então, esse botão, ele aparece quando você inicia a live. Quando você entra aqui no menu pra configurar a live e iniciar. Então, antes de iniciar a live, ele não dá essa opção com a opção câmera do dispositivo. Deixa eu ver se inverter a câmera, essa opção vai aparecer, ó. Também não aparece, tá vendo? Então você consegue colocar a meta depois que você inicia a live. Se você vem em configurações aqui, ele também não dá essa opção de você colocar a meta. Porém, eu observei que quando você está aqui em jogo para celular, ele dá a opção de colocar a meta, né? Então, nessa opção, aí sim você tem a meta antes de iniciar a live. E live studio seria pelo programa lá no PC, né? Então, é isso. Espero ter ajudado. Fico por aqui e até o próximo vídeo.